5h35, eu acho que é o atento. Bom dia. Sai da janela, sai 15 horas e 9 minutos, olha o Morro do Xixová, nós estávamos perto da praia, nós vimos a nuvem vindo de lá, aquela cortina de chuva vindo de lá, olha o morro lá, ali parece que já está chovendo, e aqui também, o chão já está começando a molhar, já tem a gente de guarda-chuva. 16 horas e 10 minutos, o Acid. E aqui, note, açou, açou. 17 horas e 13 minutos, oeste, norte, sul, 18 horas e 20 minutos, oeste, norte, sul, 18h41, molhou o chão agora, começou a garoar, garoando e tão decente, 19h39, o amigo Brilo está embaixo, mas ele canta quando ele quer, tem muitas nuvens no céu, o céu está claro, o chão ainda está molhado, mas parece que parou de garoar, boa noite pessoal.